Música Os franceses Sebastien Loeb e Daniel Helena conquistaram o título mundial do Rally WRC na etapa da França No primeiro fim de semana de outubro É o nono ano consecutivo que o piloto francês garante o primeiro lugar da temporada Além dos títulos de piloto e navegador, a Citroën comemorou com duas etapas de antecedência o título de construtores Dos 11 ralis disputados em 2012, a dupla Loeb e Helena venceu oito Na etapa francesa, apenas Miko Irvonen e Arnold Lettenay, dupla também da Citroën, poderiam impedir a conquista de mais um título do francês E a festa não poderia ter cenário melhor para o piloto da Citroën A chegada aconteceu justamente na cidade de Aguenot, onde Sebastien Loeb nasceu há 38 anos Na última especial, que vale até três pontos de bonificação, o piloto francês não quis arriscar muito Pois não precisava dessa pontuação para obter o nono título E as condições estiveram bem difíceis Confira o resultado final do Rally da França Fique agora com as melhores imagens da etapa francesa do WRC 2012 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri